Música Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a maneira correta de instalar o Pixel Moon Então a gente vai instalar o Pixel Moon, o bioma, o mod do mapa ali na direita Esse scan aqui no meio da tela Então eu vou mostrar pra vocês todo o processo completo de instalar todos esses mods Pra que tudo funcione sem dar nenhum tipo de erro Se você tá interessado, quer ver como a gente faz esse processo Me acompanha aí no vídeo e vamos lá Então pra começar galera, a gente vai fazer o seguinte A gente vai acessar o site do Pixel Moon E no site do Pixel Moon, você vai ver aqui embaixo Que ele tem uma configuração recomendada pra você jogar o Pixel Moon Não é só ir aqui no Files, baixar o Pixel Moon E mandar bala Então eu vou mostrar pra vocês como a gente faz essa configuração recomendada Então pra começar, o Pixel Moon tá rodando na versão 1.12.2 Como todo mod, a gente vai precisar do Forge Então a primeira coisa é instalar o Forge Então acessando a página do Forge, a gente vai clicar aqui na esquerda No 1.12 e depois no 1.12.2 Quando ele carregar, você vai clicar aqui no Installer Ele vai baixar o arquivo aí na sua máquina Então aqui galera, a gente vai ter todos os mods que eles recomendam pra gente instalar Esse link eu vou deixar na descrição pra vocês Então clicando aí no primeiro link, a gente vai vir pra essa página Então a gente vai precisar baixar o Pixel Moon, o mod Aqui é a trilha sonora Journey Map é o mod do mapa O bioma do Pixel Moon É um mod que vai alterar o bioma do Minecraft A gente vai baixar também o GameShark Aqui embaixo o Pixel Extras A gente vai pular, a gente não vai instalar Bop Patcher a gente precisa instalar Que é a compatibilidade pra ele rodar com o bioma E a gente vai instalar o Optifine pra colocar um shader no Minecraft Então vamos lá Vamos começar pelo Pixel Moon Mod A gente vai clicar aqui no link Pixel Moon Mod Quando ele carregar a página, a gente vai clicar aqui no Files Aqui ele já tá na última versão, tá? É a versão 1.12.2 Então você pode clicar aqui no Download Ele vai baixar na sua máquina Depois o segundo Pixel Moon, a trilha sonora A gente clica, vai acessar o link Vai vir pra essa página A gente vai clicar no Files E você vai clicar aqui no Download Aqui ele também já tá pra versão 1.12.2 Então não precisa se preocupar Só baixar direto Voltando pra primeira página Então a gente vai no Journey Map Clica no Journey Map A gente vai vir pra essa página A gente vai clicar aqui no Files No Journey Map ele vai ter aqui a versão 1.12.2 Então você clica no Download direto Não precisa se preocupar Já tá tudo na mesma versão Pode baixar O próximo é o Mod do Bioma Clica no Mod do Bioma A gente vai vir pra essa página aqui A gente vai clicar aqui no Files Aqui no Files, ó, ele tá na versão 1.15.2 Ele não vai funcionar Então você vai fazer o seguinte Você vai descer um pouco mais a tela E você vai clicar aqui no View All Pra mostrar todas as versões Quando ele aparecer essa página Você clica aqui no All Versions E você seleciona 1.12.2 Ele vai carregar E você pode baixar essa última versão aqui O último link, ó É pra versão 1.12.2 Você clica aqui nesse botão E ele vai baixar pra sua máquina Depois que a gente baixou o Bioma A gente vai baixar o GameShark Clicando no GameShark Você vai vir pra página do Pixel Moon Aí você vai descer aqui, ó Você vai localizar GameShark aqui embaixo Clica aqui no botão Download Ele vai vir pra essa tela Você clica aqui nessa barra verde Download GameShark Agora a gente vai baixar A compatibilidade do Bioma Então clicando aqui na compatibilidade do Bioma Você vai vir pra mesma tela do Pixel Moon Que é a primeira tela Você vai descer Ele tá aqui, ó BopPatcher Você clica no Download O mesmo esquema Vai aqui na barra verde Clica Ele vai baixar pra sua máquina Por último A gente vai instalar o Optifine Então você vai clicar aqui no Optifine Ele vai vir pra essa página Você desce um pouco E pega essa última versão aqui do 1.12.2 Clica nela E quando ele vier pra essa página Você clica no Download Ele vai baixar Se você quiser deixar a Gameplay Igual a que você viu aí no começo do vídeo Então você vai fazer o seguinte Você vai baixar o BSL Shader É um Shader Pack Que vai mudar aí a textura do Minecraft Fica bem legal E fica muito mais bonito Então eu vou deixar o link aí na descrição também Você vai clicar aqui no Files Do BSL Shaders E você vai baixar esse BSL V7.2 Pode clicar no Download Vai baixar aí na sua máquina Então agora pessoal Que a gente já baixou tudo A gente entra na pasta de Downloads É bem simples Vão ter vários arquivos lá Pelo que eu vi aqui A gente baixou 9 arquivos Então a gente vai instalar um por um rapidinho Vai ser bem fácil Primeiro A gente precisa instalar o Forge Então clica duas vezes lá no Forge Ele vai instalar Vai aparecer a tela do Install Client Só clica no OK Instalou com sucesso OK Forge já foi Depois do Forge A gente vai clicar nesse Pixelmon OST Que é a trilha sonora A gente vai clicar com o direito Recortar E a gente vai apertar a tecla do Windows E a letra R Vai aparecer o Executar No Executar A gente vai digitar o símbolo da porcentagem App data Símbolo da porcentagem OK Vai abrir essa pasta Nessa pasta a gente vai dar dois cliques Na pasta .minecraft A gente vai abrir aqui a pasta Resource Packs Você dá dois cliques nela Aqui dentro você clica com o direito Colar Já colou a trilha sonora Então a gente clica no voltar Estamos dentro da pasta Minecraft ainda A gente volta lá na pasta de downloads Na pasta de downloads A gente vai clicar agora no BSL Esse é o Shader Clica com o direito Recortar Volta na pasta Minecraft Na pasta Minecraft A gente vai entrar aqui no Shader Packs A pasta Shader Packs dá dois cliques E a gente vai clicar com o direito E colar Clica no voltar lá em cima Voltamos pra pasta Minecraft Agora a gente vai pra pasta downloads de novo Na pasta downloads a gente vai selecionar o Bioma O Bop Patch Game Shark O Mapa Optifine Pixel Moon Nós vamos selecionar esses seis arquivos Clica com o direito Vai no recortar Vamos lá pra pasta Minecraft A última vez A gente vai dar dois cliques na pasta mods E aqui na pasta mods A gente vai clicar com o direito E vai colar Pronto, instalamos tudo Então agora a gente vai abrir o Minecraft Abriu o Minecraft Você só vai ver aqui se ele vai iniciar na versão do Forge Que a gente instalou Que é 1.12.2 Se já tiver aqui Você só clica no jogar Quando o Minecraft abrir galera Antes da gente iniciar A gente vai clicar aqui nas opções Você vai vir aqui no pacotes de recursos Você vai clicar aqui no Pixel Moon OST E você vai mandar ele pra direita Que é o pacote selecionados Agora ele veio pra cá Pixel Moon OST Concluído Vai demorar um pouquinho Às vezes parece que ele trava Mas ele não trava não É só você aguardar que ele volta pra tela Depois que a gente instalou o pacote de recursos A gente vai instalar o shader Então a gente vai clicar no gráficos Vai vir na opção shaders Aqui eu tenho vários Você vai ter só o BSL 7.2 Então é só você clicar no BSL 7.2 E vir no botão concluído Já tá instalado também Aí você clica no concluído novamente Concluído Vai no 1 jogador Agora você vai ter que criar um novo mundo Criando um novo mundo Você vai vir na opção mais opções de mundo E aqui você vai ter que selecionar no tipo de mundo O mod do bioma Então você vai trocar o padrão, plano Biomas vastos, amplificado, personalizado Esse é o que a gente quer Que é o bioma do mod É o Biomes or Plant Então a gente vai selecionar esse Aqui você pode alterar o que você precisar Mas você vai clicar antes no personalizar Aqui no tamanho do bioma Você vai deixar no large Temperatura Você vai deixar no aleatório Random Landmass você não altera E o rainfall você não altera Aí você só clica no concluído Concluído Eu vou deixar aqui no modo de jogo como Sobrevivência E clica no criar um novo mundo Agora é só esperar ele carregar Quando ele carregar galera Já tá tudo instalado Aqui eu já tenho Os meus pokémons Olha lá Charizard Então dessa forma ó Fica muito mais bonito Muito mais legal de você jogar o Pixel Moon Beleza pessoal? Então se você gostou Eu vou pedir pra você deixar um like Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Os links eu vou deixar todos na descrição Pra você baixar Se você quiser baixar um por um Vai tá tudo lá Qualquer dúvida Só deixar nos comentários Se você curtiu o vídeo Se inscreve aí no canal Tem outros tutoriais Ensinando outros mods Gameplay agora a gente pausou um pouco Porque eu não consigo parar de instalar mods Eu tô instalando uma atrás do outro Vendo tudo que tem no Minecraft Então muito obrigado por ter me assistido até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo